Olá pescador beleza PG para mais um super dica do PG aqui para você hoje a montagem ó 10 para você vou ensinar você a turbinar o seu to bait tem muita gente não sabe nem o que é to bait nós vamos mostrar o to bait tradicional e eu vou mostrar ele turbinado vamos lá bom pessoal vamos lá mostrar para vocês agora a montagem to bait que eu digo que é turbinada né então vamos ver porque é turbinado primeiro nós vamos partir do último vídeo que nós fizemos seria a montagem tirolesa você não viu o último vídeo dá uma olhadinha no último vídeo né que nós vamos a partir dessa montagem aqui que é a montagem tirolesa onde o teu jampenjig fica solto na linha tá isso facilita para você não perder o peixe facilita no trabalho facilita em tudo é muito mais moderna essa montagem do que a tradicional tá vamos partir dessa montagem então vamos montar um to bait com tirolesa e acrescentar ao invés de um camarão tradicional nós vamos acrescentar para você que você não conhece o camarão joelho essa maravilha aqui de duas polegadas tá esse camarãozinho aqui principalmente agora para o inverno tá ele funciona muito mais mas muito mais do que os tradicionais camarões que a gente conhece tá então tá aqui montadinho com os alzinhos você pode fazer ele com um anzol de rosto tá também sem problema nenhum mas eu vou fazer a montagem tradicional é essas patinhas aqui funciona muito bem essas rebarbas que ele tem nessas bigodes aqui esse aqui é um camarão que funciona muito bem como é que você vai fazer mas antes de continuar com o vídeo desce a barra de enrolamento daquele like para a gente que é muito importante se você ainda não é inscrito se inscreva no canal a gente tem muito conteúdo diariamente feito com muito carinho para você valeu você parte da montagem tirolesa vai dar aqui no seu camarão uns dois ou três palmos e vai cortar essa linha aqui assim tá e vai acrescentar aqui um girador triplo para quem não conhece esse aqui é o girador triplo é um girador que ele gira aqui gira aqui e gira aqui é triplo porque tem três partes tá você encontra lá no espaço pesca com facilidade tudo aqui que eu tô mostrando se encontra lá sem problema nenhum então vou amarrar ele aqui cortei a linha só cortei ali e vou amarrar é o meu girador nas duas linhas deixando a parte de cima de cima livre para mim colocar o meu camarão o nó lembrando que você faz o nó que você tá mais adaptado que o nó que você entende ser melhor importante é você molhar esse nó lembrando que sempre tem que molhar o nosso senão esquenta linha e você pode sofrer aí uma ruptura de linha ela vai porque quando a linha esquenta pessoal a linha fica mais frágil ela perde resistência depois você perde o peixe e fala pô mas eu fiz o nó certinho mas o fato de molhar não é só para ajudar a escorregar não é para proteger com certeza ele protege o teu nó tá então o que que eu fiz aqui vamos resumir aqui eu só apenas peguei o chubate lá e coloquei o meu girador triplo aqui galera todos esses macetes que eu coloco para vocês nesses nesses diversos vídeos que eu faço com dicas com pescarias e tudo mais vocês vão encontrar nos cursos de pesca lá no meu site você vai encontrar uma uma porção de cursos vídeos espetaculares de forma muito mais aprofundada do que eu coloco nos vídeos aqui no youtube dá uma olhadinha lá no www.pg personalfishing.com.br se inscreva no site vai abrir uma janelinha para você quero receber as dicas gratuitas do pg coloca assim põe teu nome põe teu e-mail envia depois vai clicar no seu e-mail e confirma afinal dessa forma eu vou te mandar direitinho primeiro dicas exclusivas e segundo eu te mando direitinho como é que funciona toda a questão dos cursos aí valeu um abraço e aí nessa nessa parte né que sobrou aqui eu vou pegar o meu flor carbon e vou montar ele aí com 30 cm tá um pouquinho menor do que a parte de lá tá eu vou cortar essa linha vai ficar mais ou menos aqui assim ó pouquinho menor que aquele de lá então eu pego aí um terço menor do que o meu jampingin então vou amarrar ele aqui na na parte que sobrou aqui da no meu girador triplo né fazer um nó aqui normal e vou molhar corta aqui a sobra perfeito aí eu meço aqui ó mais ou menos aqui assim vai dar mais ou menos aqui assim corta aqui a parte que foi a mais e vou colocar aqui o meu é o meu camarão eu posso inclusive tá pessoal não vou fazer isso mas eu posso colocar aqui um snap tá daí eu posso ir trocando posso colocar um camarão tradicional posso colocar um camarão de duas polegadas posso colocar um shed tá eu posso ir variando porque de repente o peixe vai querer outra coisa mas esse aqui é tem sido aí o campeão tá a maioria das vezes o peixe vai pegar aqui ou às vezes pega até nos dois mas a grande vem a grande mais vai pegar aqui esse bichinho aqui olha é um sucesso tá então vou fazer aqui o meu nó eu até conselho você colocar o snap tá pessoal não vou colocar não vou colocar vai vou colocar porque daí depois já fica certinho para vocês lembrando que esse estúdio tem lá na loja tá esse estúdio aqui é uma mão na roda porque isso aqui facilita e facilita muito para você guardar o teu o teu o teus snaps o que o girador os teus suporte roupas é uma maravilha a galera todo o material que eu mostro aqui no vídeo você vai encontrar lá na minha loja na loja espaçopesca www.espacopesca.com.br sem o cedilha material com muito carinho que a gente faz para você tem lá na loja valeu então vou tirar aqui uma rebarbinha que tinha eu já vou aproveitar e já colocar ele aqui no meu camarão para ficar mais fácil para na hora de puxar em relação ao nó eu acho mais fácil já colocar o snap na linha e amarrar assim que daí eu tenho um suporte na minha mão para mim puxar o nó né o snap é tão pequenininho eu vou dar aqui o nó que eu gosto de dar você pode usar vários tipos de nó tem na playlist aqui no canal um monte de nó que eu ensinei vocês então tá aqui o nó feito com meu snap tudo certinho tudo certinho cortei a rebarba eu tô com a montagem prontinho então tá a montagem aqui ó para vocês verem eu tenho aqui um girador trip uma pata eu tenho aqui o meu camarão joey duas polegadas que tem lá na loja espaçopesca www.espacopesca.com.br e na outra eu tenho o meu japonjig no sistema tirolesa se pegar lá não tem problema isso aqui vai correr né isso aqui vai correr a linha não vai forçar a boca do peixe eu tenho aqui a minha miçanga como eu mostrei na aula passada para vocês no vídeo passado para vocês que não vai fazer o meu snap entrar aqui e forçar e atrapalhar e esganiçar esse nó e atrapalhar o trabalho o a minha tirolesa aqui o meu japonjig ele tá entortado ou seja o meu suporte rook fica bem pertinho aqui né ele tá na posição certa e aí eu fiz o to bait acrescentando aqui o meu girador e principalmente o meu camarão joey duas polegadas a não tá dando certo eu acho difícil mas não tá dando certo e aí você pode tirar sacar ele colocar um camarão tradicional pode colocar um shed e assim por diante fica uma montagem muito legal você vai trabalhar o trabalho ele é feito no japonjig e o teu camarão vai trabalhando próximo solto sem chumbada o que facilita o nada nada fica muito natural e o peixe tem a tendência de pegar nesse fulano aqui certo galera é isso aí valeu e até o próximo vídeo é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo use a montagem use a buzi né e depois deixe comentário aqui pra gente se você gostou se você aprovou se gostou da montagem se valeu a pena que o seu retorno para gente através de vocês aqui das mensagens é muito importante não desce desce aí embaixo não esquece daquele like para gente que também é muito importante para o canal a gente faz conteúdo sempre para vocês e o like divulga o vídeo e a gente é o único parâmetro que a gente tem para saber se você tá gostando do conteúdo ou se não tá gostando do conteúdo a gente tem que mudar o rumo aí das coisas valeu não esquece de se inscrever você que não é inscrito ainda no canal lembrando que a gente tem conteúdo quase todo dia aqui para vocês galera boas pescarias valeu um abração e aí e aí e aí e aí e aí e aí